Esse será o vídeo mais que você vai ver na tua vida, de beleza, de vídeo. Bem, vou falar pra você agora tudo sobre a Gibril, tá? Vamos dizer que isso aqui vai ser a história da Gibril, a história dessa personagem maravilhosa, que criaram, que foi um brasileiro que criou isso, isso me deixa mais feliz, feliz, sabe? Bem, falando aqui, vou começar aqui da Gibril, pra quem não sabe a... Uma das personagens do anime, tá? No Game of Life, tá? Um flugel, tá? Tem poucas, acho, da espécie dela, não vi muitos no anime, e ela, como eu posso dizer, matador de deuses, tá? Porém, eu não vou falar muito de história de filme, essas coisas, pra não dar spoiler, tá? Mas eu vou falar só da personalidade dela, tá? Vamos só dizer que ela matou, ela destruiu uma certa coisa no passado, não vou falar quem que é, pra não dar spoiler, você sabe que é no filme do zero, você vai saber quem que é, não posso ficar falando toda hora isso. O que é que eu dei spoiler? Não, acho melhor não. Bem, vamos falar aqui de Gibril, outra personalidade. É, galera que gosta, assim, meio cebosa, vamos dizer assim. Tipo, a menina babando com tudo. E ainda por cima, é que é o personagem que fica contente com qualquer coisa, tipo... Isso que é interessante. Mas ela é muito diferente da personalidade dela do que de antes, que de antes ela tinha uma cara de assassino, tá ligado? Ela não era assim antigamente. Antigamente, a personalidade da Gibril era muito diferente do que agora. Mas o que você quer saber é a história, né? Sim, tudo começou com o Gibril, os outros lá... E tal, desafiou o moleque lá, o Sora e a Shiro pra tal jogo lá. O Sora queria a biblioteca dela lá e ela convidou ele pra tomar um chá, o cafezinho. E aí, que começou a parte da hora do Anitta. Essa personagem, como eu posso dizer, a personalidade dela é... Bem diferente dos demais, tipo... Como eu posso dizer? Ela... Tudo que fala pra ela, ela deixa, tá ligado? Tipo, qualquer coisa que você fala pra ela, ela deixa. Mas por quê? Eu não sei, mano. Alguma coisa tendo nela, na cabecinha dela. Não sei se é... Bem... Ela... Eu não sei nem se ela tem nariz. Ela tem nariz? Acho que tem, sim. Não vi, eu notei isso. Eu não vejo ela no nariz, né? Eu não vi se ela tinha nariz. Eu não tinha percebido isso. Acho que tem, sim. Bem... Ela tem a personalidade sempre... De feliz, tá? A dublagem dela é boa, tá ligado? Ainda mais em português. Brasil, essa é a melhor que tem a opinião dela, obviamente. Tudo começou quando... A Shira e o Sora enfrentaram lá. E o Steph, como sempre, ficou lá na... Sendo usada nos jogos. Tal, ela apostou não só na biblioteca, apostou ela mesma contra o Sora. Ha! Aí sim, hein, mano? Aí sim, hein, velho? Se apostasse comigo, nossa, pode ter certeza, cara. Eu faria de tudo pra ganhar-se porquê desse jogo, se fosse eu contra a Gibraltar. Pode ter certeza, mano. Bem... Imagina? Eu sei que ela não manda, mas só pra ser... Sua companheira de equipe, ele é a amiga no teu time, essa é a beleza. Como companheira. Amiga de equipe. Bem... Como a Gibraltar é um flúgel, como posso dizer, ela já tem a marca de louco e assassina, porque os flúgel fazem e é isso, tá? Mas porque, é que nem eu disse, ele é assassino de deuses, não só disso, de elfos, de qualquer coisa, tá? Ligado? Até de... Até... Destrói até a máquina. Apesar de não ser ser vivo, destruir. Mas... Tá aí. Outra parte. Primeiramente, a Gibraltar, ela joga um jogo de palavras, tá? Mas não vou falar muito disso, eu vou falar só das detalhes da Gibraltar. Vou falar mais de personalidade, não vou falando de tudo, não se torna muito expor. Falando da personalidade da Gibraltar, a Gibraltar é meio alegre, feliz, essas coisas que é da hora. Meio entusiasmado pras coisas, tipo... Eu quero postar minha biblioteca. Aí ela fica daquele jeito, sim, 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 cara, esse daí, sim, hein? Tudo sobre a Gibraltar. Vai ser o nome do título, Tudo sobre a Gibraltar. É melhor, Tudo sobre a Gibraltar, do que história, acho que no título. Porque se põe a história, não vai fazer muito sentido. Porque isso aqui não é história, é muito história, mas... Você quer que fale de história? Não, não sei. Cara, eu adoro ver essa carinha, mano. Você não faz ideia dessa carinha de feliz. Mas quando ela fica com a boca aberta, cadê? Esse aqui. Choro da risada, não tenho a vista da parte. Bem, a Gibraltar, ela tem asa, sim, mas... Ela também tem as orelhas diferentes, né? Parece um... Sei lá, que tem isso nas orelhas dela. Ela é um flúguio, né? Então, não vai saber o que é isso. Que... Que... Que eu tenho que traduzir isso, que eu não sei. O cara que criou, o cara que criou, que sabe o que é isso. É matador de Deus, simples assim. Fala isso. Agora, vamos voltar aqui. Como eu posso dizer, a Gibraltar... Ela também usa magia e tal, todo mundo já deve saber disso, né? Porque ela é fluga, ela tem magia, poderes mágicos, voa! Né? E também tem vezes que ela é... Como eu posso dizer, alguns jogos que ele jogou, ela é meio tímida. Ela já perdeu alguns jogos também, mas... Tal. O Sora queria ser... Que ela estivesse lá no time e tal, já fez jogo com ela, já fez umas par de coisas com ela, já no anime, não funcionou. É muito difícil de algumas coisas, feitar ela. Tem coisas que no mundo humano, que não faz nada na Gibraltar. O que quer dizer com isso? Tipo... Eu não creio que a arma de fogo do mundo dos humanos faça alguma coisa na Gibraltar. Por quê? Porque o nível dela é muito mais forte. Ou seja, tecnicamente, porque a menina conseguiu aguentar a bomba atômica, essa parte tem que falar, tá? A Gibraltar conseguiu aguentar uma bomba atômica no anime. Então, praticamente, podia haver um exército de humanos que não ia fazer nada, porque uma bomba atômica equivale a mais do que um monte de gente no exército. Então, se a bomba atômica conseguiu acabar com a Gibraltar, podia haver um exército de humanos que ela ia matar sem... se ela precisar fazer um mínimo de esforço. Os humanos iam ser nada. Comparar poder com a Gibraltar é a mesma coisa que comparar... Comparar o nada com tudo. Então, é a mesma coisa. A Gibraltar tem mais poder que os humanos. Primeiro que o humano não tem poder. Tá? Só o... Então, né? Os humanos deviam aprender com ela como ter poder. Então, né? Mas não tem como. É impossível um ser humano ter poder igual a ela, né? Não há nem. Até que seja. Bom, ainda mais poder atirar. Nunca vi isso, assim, de criar alguma coisa com a mão. Nunca vi. Bom, agora vamos voltando para a Gibraltar. A Gibraltar também faz uma cara meio estranha. Tipo, a vez assim, quando ela... A criança Steph falou, ela é um assassino de deuses e tal. Tem hora que ela age mesmo assim. Ela tem um olhar meio estranho. Tipo, meio psicótico. Ela tem um olhar meio psicótico. O que quer dizer com isso? Tem hora que ela muda o olhar para um olhar meio de psicopata. E tem hora que ela fala com as palavras Tentem não morrer no meio do jogo. Ela falou isso uma vez já. Então, né? Com aquele olhar meio psicótico. Então, tem hora que a Steph nem sempre está errada, né? Ela está certa nessa hora. Bom, a Gibraltar tem um... É como ela é um assassino de deuses. Não é de se esperar que ia ser assim. Mas ela foi proibida de matar por causa da lei lá do... Acho que do Deus Sets. Acho que foi ele. Ela não pode matar ninguém. Por quê? E ela acabou já com elfos já, mas... Ela já pediu desculpa já para a coisa lá. Por quê? Porque... E mesmo assim, ela fez aquela carinha de fofinha. Que bonitinha! Mas louca! Então, essa aqui é uma das personagens minhas favoritas do anime. Tá ligado, meu amigo? Tipo, é a minha personagem favorita do anime, cara. Eu queria abraçar essa personagem, meu amigo. Então, né? Então, essa personagem, se eu tivesse uma de pelúcia, mano, eu não ia largar. Tá ligado, mano? Pode ter certeza. Nossa, se eu ver uma de pelúcia, pode ser um cosplay. Eu vou abraçar essa coisa o dia inteiro, mano. Pode ter certeza. Se eu ver alguém em Fantasidades de Gibril. Bem, mano. Nem que seja uma... Nem que seja uma estátua, mano. Então... Pode ser mini, pequenininho, que eu vou querer abraçar de algum jeito esse negócio. Bem. A Gibril, ela tem uma lança, tá? Lança! Foice! Uma foice pra tacar os seus... E os outros par de coisas. Ela tem poder também, essas coisas. Ela pode criar... Acho que é arma artificial, coisa tipo, com a magia dela. Porque ela fez isso quando voltar contra outra menina e ela roubou lá. Menina, não. Ex-máquina. A Gibril, apesar de parecer muito com fêmea, não é fêmea, é flúgio. O que eu ia dizer com isso? Vai saber, mas é flúgio isso aí, não é humano. Apesar de parecer, não é. A Gibril A Gibril é tudo, tá ligado? É tudo o que você tá pensando na tua vida. Pensar na Gibril é a mesma coisa que pensar em tudo. Porque esse personagem aqui, velho, falar pro Cic. O cara que criou esse personagem aqui, velho, o cara que criou esse personagem deveria conquistar o país, tá ligado? Tô zoando, tô zoando. Do jogo dele, do desenho dele, tô falando. Do próprio desenho em jogo, porque, mano, o cara que deveria ser o set de um jogo aqui, porque o cara, velho, tu não é uma ideia. Por que que você gosta de Gibril? Eu vou te mostrar o que eu gosto de Gibril. Isso aqui, velho. Cara, eu ficaria 24 horas olhando pro Gibril isso aqui, mano. De ela fazer isso aqui, mano, falando sério, falando sério, falando sério, eu ficaria 24 horas olhando pra Gibril com essa carinha aqui, velho, pode ter certeza, velho. Ah, pra nem saber, mano. Se eu tivesse um bicho de pelúcia dela, mano, eu vou abraçar, tá ligado? Nem que eu ficasse o dia inteiro. Ferrasse. Ferrasse! Tá ligado? ver essa personagem que criaram bem o BR que criou. Tá de parabéns, mano. Tá de parabéns, mano. Essa daqui, essa daqui se mandou nota 10. Velho, nota 10 desse personagem. Não, não interessa o que você tá pensando, mano. Nota 10 pra essa personagem, quero nem saber. Ah, velho, tio. Essa personagem aqui, quando o cara criou o Jibril, velho, o cara, ele usou o máximo do que a humanidade podia pensar, pra criar. O cara é inteligente, porque o cara criou um personagem digna de não só eu gostar, mas várias pessoas, além do anime também, que é uma perfeição, né? Então, mas infelizmente, então, né, tem alguns lugares que não deixam o anime passar, né? infelizmente, tem alguns lugares que não gostam do anime, então, mas mesmo assim, né, é por causa das partes e coisas que não pode ter, né, então, o anime, o meu problema não é anime em si, em si algumas partes que não pode ter, entendeu, mano, porque, porque, apesar de não existir cada coisa no anime, ele não pode passar algumas partes lá, mesmo que não existam esses personagens, entendeu, mesmo que seja desenho, mas não pode, porque eles não podem ver isso, quando fala que é proibido passar qualquer tipo de parte que não pode ver, isso também inclui desenho, entendeu, infelizmente, assim, mas é realidade, porque não pode, porque, tem crianças que assistem na TV em outros países, elas não podem ver, entendeu, por isso que não pode passar em TV aberta ou no game, no live, imagina, não podia passar, entendeu, só podia assistir, se foi anime, episódio online mesmo, né, porque se fosse TV aberta, velho, mas olha aqui, mas se fosse TV aberta que pudesse assistir, só, mano, ia ficar assistindo, se tivesse como assistir, mas não tem como, nem, só os adultos, obviamente, velho, ia ficar assistindo o dia inteiro só pra ver essa carinha, podia ter um episódio especial só da Gibril, imagina, nossa, ia ficar louco, Gibril, tanto faz, pode ter certeza, todas essas fotos aqui, eu vou deixar guardadas no celular, pode ter certeza, talvez, tem umas páginas guardadas no celular aqui, velho, eu vou apunhar, eu vou digitar, talvez eu ponha no celular, a foto dessa mina, mina não, Flúgel, velho, isso aqui, velho, olha, trabalho bem feito, cara, nossa, personagem bem feita, sim, 13 minutos, podia ser mais, vamos fazer mais tempos aqui, velho, é uma beleza esse personagem, cara, o criador brasileiro desse anime, continue assim, velho, cria episódios que tem a Gibril, quanto mais vezes a Gibril aparecer, melhor, cara, essa personagem é muito, tudo, cara, nossa, cara, tô com vontade de apertar esse personagem, mano, nossa, velho, a dublagem, tudo, tudo perfeito, esse personagem, isso que é diga, o melhor parte, foi um brasileiro que criou esse personagem, velho, melhor parte é isso, então, olha essa carinha, velho, meu Deus, cara, olha essa carinha, cara, tem vontade de apertar essa carinha, na moral, igual ela mesmo já tá apertando a carinha, mano do céu, cara, não importa se não é humano, eu apertaria essa carinha, mano, só pra falar, nossa, sai que fofinha, né, apesar de ser louca, então, né, mas agora também ela não pode matar, antigamente ela podia, agora ela não pode, tá, então agora ficou, ela ficou um pouco mais boazinha do que ela era antes, rapazes dela tentar fazer isso nos jogos dela, mas ela não pode, tá, porque se matar é, eu acho que é punido de lá, tá, bem, essa aqui é personagem, favorita minha no game online, eu não sei qual que é o seu, mas, eu não sei, cada um tem a sua opinião, cada um tem o seu gosto, tá, mas a minha é essa aqui, tá, não só essa, todos os personagens eu gosto de ver jogando no anime, só que eu gosto mais dessa aqui, porque, todo melo, me encanta de ver, porque é muito fofinha, muito, muito gibril, tá ligado, mano, então, é isso aí, tem pra dizer, fui!